Música Olá, você vai ver nessa edição Escola Superior de Contas inova e lança programação anual de capacitação Efetivação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias É tema de reunião realizada na presidência do tribunal Os detalhes agora no TCE Notícias Ampliar o conhecimento dos temas de interesse da administração pública Focando sempre nas práticas de boa governança Esse é um dos objetivos da Escola Superior de Contas Por meio da cartilha lançada e que conta com toda a programação de capacitações para 2021 Além dos detalhes dos eventos já realizados Diversas iniciativas estão previstas para os próximos meses Foi lançada oficialmente a programação anual de capacitação 2021 Da Escola Superior de Contas do TCE de Mato Grosso O presidente e conselheiro Guilherme Antônio Maluf Recebeu a cartilha com a nova programação Diretamente das mãos do conselheiro supervisor da escola José Carlos Novelli A instituição continuará nos próximos meses com a missão de promover ações pedagógicas No que tange a capacitação e o aprimoramento dos serviços públicos dos membros Servidores e fiscalizados para uma melhor governança pública Dentro do controle externo e até mesmo fora do âmbito do tribunal O nosso presidente Guilherme Maluf nos encomendou que fizéssemos o planejamento Pela primeira vez na escola E fizemos focado principalmente nos membros do tribunal Na área técnica do tribunal, na área de gestão do tribunal Dos fiscalizados e também do Ministério Público de Contas E além também das parcerias que nós temos com outras instituições Como o Tribunal de Justiça, através da sua escola superior da magistratura Esmarges E também com o Tribunal Regional Eleitoral, através da IJ e a Escola Judiciária Eleitoral Isso nos dá muita tranquilidade de exigir Exigir não, de construir com mais efetividade uma escola que funcione Que realize essa capacitação Com isso nós já vamos fazer a previsão orçamentária Então essa programação é feita desta forma, é a primeira vez Então eu fiquei muito feliz Eu tenho certeza que a nossa escola ganhou muito ao ter uma programação como essa Mesmo com a pandemia, no primeiro semestre deste ano Houve mais de 4 mil participações em capacitações de forma online Realizadas pela Escola Superior de Contas Entre lives, cursos diversos, webinários Dentre outras modalidades de ensino e capacitação à distância por meio da web As ações serão intensificadas nos próximos meses Novas parcerias que devem ocorrer com a Assembleia Legislativa Com a Escola da Assembleia Legislativa Com a Procuradoria Geral da Justiça Com a AGER e também com a Contraladoria Geral do Estado São várias ações educacionais Que realmente vai dar qualidade e capacidade técnica Para o nosso corpo técnico E também para os nossos fiscalizados Em busca de orientações para garantir segurança jurídica As ações da administração pública municipal Sobre a efetivação de agentes comunitários de saúde E agentes de combate a endemias Prefeitos e vereadores de Rosário Oeste e Mirassol do Oeste E um deputado estadual Estiveram reunidos com o presidente do TCE Confira agora como foi esse encontro O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso Conselheiro Guilherme Antônio Maluf Recebeu no gabinete os prefeitos dos municípios De Rosário Oeste e Mirassol do Oeste Vereadores e o deputado estadual Eliseu Nascimento Na reunião foram sanadas dúvidas Quanto a um processo que tramita nesta Corte de Contas Para regularização de agentes comunitários de saúde E de agentes de combate às endemias Isso vai servir de uma consulta para os 141 municípios O tribunal vai se dedicar a essa ação Que eu considero de suma importância Para tranquilizar os prefeitos Todos os prefeitos querem caminhar na legalidade E ninguém quer estar irregular diante de um processo de contas Então o deputado vai levar essa discussão para a Assembleia Fez esse compromisso com os prefeitos E nós vamos aguardar essa solicitação Nós agradecemos mais uma vez o presidente do Tribunal de Contas Que deu todas as garantias que possamos avançar E resolver essa situação Não só nesses dois municípios Mas em todo o estado de Mato Grosso Que irá atender a expectativa de aproximadamente 8 mil servidores, agentes de saúde Que faz um trabalho bem próximo à nossa população Principalmente nesse momento de pandemia E a efetivação desses profissionais Que contribuíram a sua vida inteira Para levar uma saúde básica E uma orientação na questão da saúde Da nossa população É de suma importância Entre as orientações repassadas pelo presidente aos prefeitos Ainda houve uma solicitação De envio de documento oficial Para procedimento cabível e legal Para o enquadramento dos gastos municipais Na lei de responsabilidade fiscal Os gestores agradeceram o esforço Dos membros da Corte de Contas Diante do empenho para ocorrer a regularização Das categorias de agentes de combate às endemias E comunitários de saúde Sabemos que eles colhem todas as informações Trazem as demandas para os postos de saúde Como também para o hospital Então nós queremos resolver essa celeuma Que já vem aí se arrastando por 10 anos Como o nosso presidente já relatou aqui em nossa reunião E de fato eu creio que tudo dará certo A gente entende que vai dar certo Rosário é um município aí que não tem lá Aqueles privilégios Mas a gente toma essa iniciativa Sabe por quê? A gente tem que atender aquele que mais precisa E atendendo os agentes de saúde E efetivamente nós vamos estar atendendo O nosso pessoal que é da zona rural Nós temos um índice de rancenise Na nossa região de Rosário Que é um dos maiores do mundo A nossa região aqui do Mato Grosso em si Então leishmaniose também São doenças que a gente tem que correr atrás São endemias para a gente resolver isso E esse é um passo para isso Essa edição do TCE Notícias fica por aqui Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso Basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br E também o nosso canal no Youtube em TCE Mato Grosso Até mais TCE Mato Grosso